O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome, você faz o mesmo que é Na cama nunca falta tudo, nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita, e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica, você vai embora, mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de meu, porque é todo seu, é todo seu É todo seu, é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu, porque é todo seu, é todo seu É nada meu, é todo seu Avisa o próximo, que não tem caso que depois de eu Pra você só mais ou menos, só mais ou mais, saca, pega, outra baga, outro gatinho, outro calma Enquanto finaliza a saída inteira Estou e os vidas de uma vida inteira Você continua hoje dos seus cento e poucos anos E a esperança trocada fazendo anos Você não vai ganhar nada com Cristo Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? E no seu lugar eu teria vergonha Se a bateria te deixando fazer o que cê tá te ama Então aproveita que ela me sonha que você é É hora de parar com a principada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e cansa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Acharam bem interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a principada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e cansa Agarra ela em casa Esta sua busca incessante Acharam bem interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Esta é chamada